Música Até a pé nós iremos para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos com o governo Estamos hoje aqui com o movimento Grêmio Alma Copeira Luiz, podemos dizer que é um movimento que tem várias correntes aqui Tem pessoas mais experientes, jovens, mulheres Coisa boa essa energia que é o 12º jogador do Grêmio que entra em campo É, com certeza, né? A gente tem um pouco da zona de conforto, né? Do sofá da televisão, como eu digo, né? Para a gente criar um movimento e poder ajudar o nosso Grêmio Qual é o objetivo desse movimento? Porque parece que a gente vê aqui as pessoas com uma vontade De um Grêmio mais vencedor Com mais sucesso Com um DNA de várias vitórias Essa é a essência desse movimento? Ah, com certeza, né? A gente nasceu há um bom tempo lá atrás Há um grupo de WhatsApp onde a gente foi formado por gremistas E é onde a gente, todo dia, discutia o assunto do Grêmio, né? E fazíamos as nossas resenhas, fazíamos o nosso churrasco Íamos viajar com o Grêmio Íamos na arena Vamos na arena ainda E a gente falou assim Bah, mas precisamos ajudar esse nosso time, né? A gente vem não para fazer oposição A gente vem mesmo é para ajudar o Grêmio O Grêmio está acima de todas as pessoas E o clube também E a gente vê aqui que tem vários diretores que já passaram Que já tiveram lá no fronte aí Isso aqui é uma troca de experiências E oxigenar e trazer mais energia para o Grêmio? Ah, com certeza, né? A gente deu, o nosso grupo foi montado Por pessoas experientes, né? E jovens, né? A gente aposta muito nos jovens Acho que a renovação, né? Junto com a pitada da experiência Eu acho que a gente vai fazer um bom trabalho Eu acho que chama a atenção aqui Que as mulheres também estão participando Sim, a gente focou muito na gurizada No jovem e nas mulheres, né? As mulheres também têm essa finalidade, né? De também, né? De colaborar Ela é diferente, né? As mulheres nesse sentido Podemos dizer que esse aqui é um movimento Que quer entregar, reencontrar o DNA do Grêmio De vitórias, de canecos, de combate, é isso? Ah, com certeza, né? Tu vê, não Hoje o Grêmio tem mais de 130 anos, né? É um clube que precisa, né? Essa energia, essa renovação Esses bons fluidos, né? O Grêmio não merece, às vezes, ficar onde fica, né? O Grêmio tem que estar acima de tudo Até a pé nós iremos? Sempre, até a pé nós iremos E fazendo onde o Grêmio estiver E quem tiver vontade Em breve a gente vai criar aí O nosso site Para as pessoas virem e se associarem com a gente também Que é o movimento É o Grêmio É o movimento Grêmio Alma Copera Conto com vocês E sirvam as façanhas Do movimento Grêmio Alma Copera De modelo a toda a terra? Ah, com certeza Obrigado, hein? Estamos hoje aqui com o movimento Grêmio Alma Copera Gabriel Pauli Fadel Que é o presidente da Assembleia Geral do movimento Grêmio Alma Copera Quer dizer que é uma noite hoje emblemática Histórica Emocionante E inesquecível, né? É, eu acho de alta importância Porque esse movimento vem com uma característica diferenciada Ele traz pessoas que já tem longa experiência no Grêmio A experiência política, que eu quero dizer No Conselho Como é o meu caso E de outros Mas também muito pessoal Vamos dizer Que está buscando ingressar também na atividade política do Grêmio Que certamente vão trazer propostas novas Né? Pessoal jovem Isso é importante no grupo O próprio presidente eleito Ele é um que vai iniciar na atividade política do Grêmio Mas já é um empresário de sucesso Que é o UID, né? Então isso é também muito importante É uma pessoa Um torcedor Um grande torcedor Um grande torcedor Um grande gremista Não é? E que nós temos certeza Que sob o comando dele Nós vamos avançar bastante Com o movimento político do Grêmio Tem alguns pré-requisitos Por exemplo Tem que ser sócio Para participar no grupo Não, tem que ser Sócio do Grêmio Né? O movimento Agrega somente Associados ao Grêmio Futebol Porto Alegrense Não Basta ser torcedor Tem que ser sócio Não, não basta ser torcedor Porque o bom torcedor é sócio Tem que dizer também Que é um movimento Que tem a missão De oxigenar o Grêmio E trazer também Os jovens As mulheres E o pessoal mais experiente Num grupo Plural E com muita força É, essa é a questão Da importância desse grupo Ele tem essa característica Diversas pessoas Democrática 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 Com diversas pessoas Com experiência Veja Política no Grêmio A própria presidência É assim O doutor Martini Que é vice-presidente Eleito vice-presidente Tem longa experiência Política no Grêmio E ao contrário É o Luiz Que é uma novidade Que se traz aqui Uma boa novidade Você tem também Que esse grupo aqui Movimento Grêmio Oma Copera Tem a missão também De trazer o DNA De vitórias Esse lado De superação do Grêmio Esse espírito Vencedor Bom, eu diria Que esse é de todo Grêmio Nós não vamos ser Diferentes nisso Todos do futebol O que deseja É vencer Mas ele também Vai ser um grupo Propositivo Nossa Algumas questões Que a gente entenda Deva ser Verificadas Nós vamos propor Formalmente Junto ao Conselho do Grêmio Gabriel Para finalizar Até a pé Nós veremos Até a pé Nós iremos Continuaremos Onde o Grêmio Estiver Nós Estamos hoje aqui Com o movimento Grêmio Alma Copera O grande destaque aqui Zanella Advogado aqui Zanella Vamos dizer que Hoje aqui A gente viu aqui O décimo segundo Jogador do Grêmio Que é o torcedor As pessoas que tem aqui Para entregar para o Grêmio Coisa boa isso Sem dúvida Sem dúvida Muito bom ver Todo Todo esse pessoal Que estava aqui Torcedores Jovens Torcedores De meia Idade Torcedores Já mais velhos Como eu Participação Feminina Todo mundo Querendo ajudar Voluntariamente O nosso Grêmio Esse aqui Um movimento Que tem a missão De entregar o DNA Vencedor De vitórias E que levanta Canecos E troféu Eu acho Eu acho que todos Todos os movimentos Que se integram No entorno No entorno do Grêmio Tem isso E nós Claro Pretendemos Dar a nossa parcela De contribuição Com experiência Com trabalho Com dedicação Com projetos Com apoio As gestões Do Grêmio Tentando Que o nosso Tricolor Seja cada vez Maior Mais imortal Até a fé Nós iremos Para o que der E vier Mas o certo É que nós Estaremos Como o bem Estamos hoje aqui Uma reunião Profeco Aqui Com o Carlos Renato Martini Que é advogado Hoje aqui No movimento Grêmio Alba Compera O que significa O Grêmio Alba Compera Boa noite O Grêmio Alba Compera Significa A criação De um movimento Que eu entendo De muito futuro Dentro do Grêmio De dar muito apoio A diretoria do Grêmio E as diretorias do Grêmio Porque é um grupo Que tem Uma mistura De jovens Com vontade De ajudar o Grêmio Com a experiência De muitos conselheiros Inclusive Conselheiros jubilados Que é o meu caso Tem gente De muita qualidade Tem empresários Funcionários liberais Tem funcionários públicos Então É um movimento Que vai primar Pela quantidade E muito mais Pela qualidade Martini Falar um pouco Sobre O Grêmio Tem uma história Vencedora E como é que surgiu O movimento Do Grêmio Do Grêmio O Grêmio O Olocoopera Surgiu Na zona sul De Porto Alegre Através Do empresário Luiz de Gerardo Ele nos convidou Para participar De uma reunião Porque nós éramos Dissidentes De um outro grupo Dentro do Grêmio nos convidou para participar e ali houve a fase embrionária do movimento. Começamos a conversar, começamos a juntar as nossas forças e criamos a Alma Coopera, que esperamos realmente, como eu já disse, que venha a contribuir muito com o Grêmio. E como dizia o eterno presidente Eduardo, que nós servimos ao Grêmio. Vamos servir ao Grêmio e não ser servir do Grêmio. Que sirvam as façanhas do movimento Grêmio Alma Coopera de Modelo a Toda a Terra. É isso aí, muito obrigado pela participação de vocês aí. Obrigado. Estamos hoje aqui em uma reunião do movimento Grêmio Alma Coopera. Mussali, nós nos encontramos em vários eventos, mas só de proteína. E hoje estamos aqui, que a base hoje aqui desse movimento aqui mostra uma ansiedade, um DNA de vitórias, né? Claro. Esse é um grupo de amigos formado, que foi liderado pelo Luiz, da Luagem Móveis. E estamos convidando ainda o pessoal para formatar um movimento chamado Alma Coopera. Já foi instituído esse nome pelo grupo. E estamos muito entusiasmados porque a adesão está sendo muito grande. Nós somos dissidentes de um outro movimento, né? E o Luiz nos convidou para participar. Estamos muito satisfeitos. É muito organizado. O pessoal é muito bacana. São diversos profissionais de todos os ramos que estão aqui. A gente está vendo jovens, pessoal mais experiente. Bastante senhoras também. Até as esposas dos principais interessados estão aqui presentes. E nós estamos muito esperançosos que isso vai dar muito certo. Que nós vamos formatar o 27º movimento presente lá na Arena. Vamos dizer, esse é um movimento para tornar o Grêmio cada vez mais vitorioso e mais vencedor? Claro. Essa é a nossa esperança, né? É a nossa esperança. Apesar do momento não estar sendo bom, mas a esperança é que vai melhorar logo ali. E nós temos muita fé nessa diretoria, que contratou muito bem, contratou belos jogadores. E o principal também, além do futebol, né? É essa garra que a torcida está tendo em apoiar o time. Esse resgate, resgatamos. O presidente Guerra resgatou essa vontade da torcida. Décimo segundo. Demais, demais, demais. Estamos muito entusiasmados. Obrigada. Nada, querido. Um abraço. Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Estamos indo no movimento Grêmio Alma Copé. O grande destaque nessa noite hoje é que é na Oro, Lagoas. Na Oro, é um movimento que vem para trazer mais vitórias, deixar esse Grêmio cada vez mais vencedor? Sem dúvida nenhuma. Presenças ilustres aqui de pessoas que já contribuíram e querem continuar contribuindo cada vez mais com a instituição do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Nós nos unimos, nos reunimos aqui, nos abraçamos justamente para dar uma sustentação cada vez mais forte para essa instituição que é do nosso coração, que é da nossa família, da nossa essência, da nossa alma. Na Oro, podemos dizer que aqui tem várias correntes, tem jovens, moras, pessoal experiente, conhece pessoas que conhecem o Grêmio. Esse aqui é o 12º jogador do Grêmio que entra em campo. Com certeza, Sérgio. Nós fizemos justamente essa ideia de mesclarmos aqueles mais experientes, aqueles que já estão com o seu nome gravado na história do Imortal Tricolor, mas também fizemos questão de agregar os jovens, aqueles que têm muita energia, que estão aqui também para contribuir, para dar a sua colaboração, principalmente na parte de tecnologia, de inovações, buscando cada vez mais atualizar a instituição do Grêmio para esses novos tempos, para essas novas exigências, que não só o mercado futebolístico, mas a vida no nosso cotidiano coloca como um desafio para nós diariamente. Até a pé nós iremos? Até a pé nós iremos e com o Grêmio sempre. É o Grêmio. Estamos hoje aqui no movimento Grêmio Alma Copeira, que o grande destaque é a presença do Ricardo, empresário. Ricardo, podemos dizer que esse movimento aqui tem o DNA da vitória, tem o DNA de levantar caneco, né? Sim, até o próprio nome já diz assim, a Alma Copeira, aquela alma que realmente levantou muitos títulos, muitas taças para o Grêmio, né? E esse DNA, sim, são todas as pessoas que estão aqui presentes, tem aquela vontade, aquela força de ver o Grêmio sempre lá em cima. Isso é muito importante, a gente não pode deixar de pensar grande sempre. A gente está vendo aqui jovens, está vendo mulheres, está vendo gente que esteve lá no front, lá dentro do campo, lá ajudando o Grêmio aqui. Isso aqui é uma mescla de várias correntes. Sim, com certeza. A experiência é muito importante. Eu, por exemplo, já sou conselheiro há três, quatro mandatos e pretendo agregar alguma coisa aqui, pelo menos, que eu vivi já ao longo do tempo no Grêmio. Acompanho o Grêmio lá de dentro dos bastidores desde os anos 90 e, com certeza, sim, a gente tem muito a agregar. E esses jovens que estão entrando aqui com muita força, com muita gana, também tem a agregar toda essa força para conseguir manter o Grêmio no topo. Isso aí é muito difícil e só com muita dedicação e muita paixão que a gente consegue manter isso aí, essa Alma Copeira no Grêmio. Esse DNA vivo aí que a gente carrega, cada um de nós carrega um pouquinho dentro da gente, né? Até a pé nós veremos onde o Grêmio estiver. Sempre, com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Já dizia Lupicini Rodrigues, né? Obrigado, obrigado. Estamos hoje aqui numa cobertura do movimento Grêmio Alma Copeira. O grande destaque nesse final de tarde, início de noite aqui, o Sergei Costa. Sergei, eu sempre te entrevisto lá na Ípica, mas hoje é que o esporte aqui é outra, aqui é bola, né? E como é que surgiu essa ideia do movimento Grêmio Alma Copeira? Na verdade, os movimentos do Grêmio surgem pela necessidade que as pessoas sentem de colaborar com o clube, né? Então isso é mais um movimento se formando e tenho confiança absoluta nas pessoas que vão dirigir esse grupo, de que vão fazer tudo pela melhoria do clube, né? Essa é uma sensação de paixão pelo clube, aquela como tu te entrega para querer ajudar de alguma forma o teu clube a crescer. E eu não tenho dúvidas que esse grupo está começando com essa intenção em primeiro lugar. A gente está falando aqui várias vertentes, jovens, mulheres, pessoal mais experiente, pessoas que já estiveram lá no fronte ali. A coisa boa é essa mescla aqui, né? Essa mescla é fundamental. Hoje as coisas acontecem muito rápido, né? Sinto ter, vislumbrar o futuro, formar pessoas para que continuem com o legado que o Grêmio deixou para a população. Tem que ter gente nova mexida, né? Então a gente está exatamente fazendo esse congraçamento entre experientes e novos para formar um grupo coeso que vá buscar os objetivos daqui para frente, melhor que a velocidade é muito grande, principalmente do futebol, né? Hoje o futebol está cada vez mais rápido e a política do Grêmio também tem que acompanhar isso. Gente, podemos dizer que seria um exagero dizer que esse movimento aqui é reencontrar o DNA vencedor e copeiro? Sem dúvida nenhuma, tanto é que o nome já traz isso no seu DNA, na sua formação. Esse é o objetivo, né? Mais vitórias e mais vitórias porque a torcida do Grêmio ficou tão acostumada com ganhar que nós temos que manter isso, trazer isso de volta. De novo, sem dúvida. Podemos dizer que esse grupo aqui é a torcida e a torcida sempre foi o segundo jogador do Grêmio. Sempre foi, mas aqui nesse grupo tem uma... Eu já participei de grupo, fui fundador de grupo, dois mandatos com o presidente. Sou conselheiro do Grêmio há quase... há mais de 25 anos. Fui vice-presidente do Grêmio e quero te dizer para ti é que nós aqui temos uma prerrogativa para ser membro desse grupo. Tem que ser sócio do Grêmio. A gente vê muita gente, torcedor, torcedor, mas torcedor tem que ser sócio, tem que ajudar o clube, contribuindo financeiramente para que nós tenhamos possibilidade de investir constantemente. Tem que ser da família. Então esse grupo tem na sua índole a formação que tem que ser sócio do Grêmio para poder participar do grupo. Até a pé nós viremos? Sempre. Onde o Grêmio estiver? Onde ele estiver. Obrigado. Estamos hoje aqui com o movimento Grêmio Alma Coopera. E o grande destaque aqui é a presença do André, que é empresário. André, esse movimento do Grêmio aqui, a gente vê várias correntes aqui, jovens, mulheres, pessoal mais experiente. Se o objetivo aqui de vocês é entregar o DNA daquele Grêmio vencedor, copeiro e que traz muita alegria para a torcida? Isso faz parte do projeto, com certeza. A grande parte das pessoas aqui são empresárias. E nós hoje sabemos que, querendo ou não, apesar do futebol ser emoção, ele tem que ter uma gestão e uma organização dentro de uma linguagem técnico-científica. Porque o Grêmio hoje é uma grande empresa, é uma grande grife. Então o que todo mundo aqui realmente quer é levantar a taça e com certeza, paralelamente, que o clube seja gerido como uma empresa de confiabilidade, que dê rentabilidade e principalmente o retorno social, que também faz parte do nosso grupo. Você sabe que a torcida do Grêmio sempre foi o 12º jogador? É um dos objetivos e missão desse movimento? Olha, até hoje ela está atendendo uma paciente e ela fez um comentário muito interessante sobre isso. A André, eu já namorei gremiça e colorado. Eu nunca vi ninguém tão apaixonado quanto o torcedor gremiça, porque ela é carioca, né? Não existe, ela falou. Eu acho que com certeza, né? A área psicológica, a torcida do Grêmio leva para frente sempre, né? É um torcedor do Grêmio único. Eu acho que é. Até a pé nós viremos? Com certeza. Até onde o Grêmio estiver, principalmente agora com a nossa organização aí, que é a... queremos Copa, né? Queremos taça. Estamos hoje aqui com o movimento Grêmio Alma Copera. Grande destaque aqui é a presença do Paulo Lisboa, empresário. Paulo, esse aqui é um movimento que tem alma, espírito, cara, nome e sobrenome, né? Sim, com certeza. A alma copera tá na alma do tricolor, do torcedor tricolor. E a gente tá fundando esse movimento pra buscar de volta essa alma copera do Grêmio que a gente tá sentindo falta. A gente observa que a história do Grêmio é uma história escrita por vitórias, por decisões, por superação. E esse é um momento também que vai se repetir? Com certeza. O Grêmio tem tudo pra dar a volta por cima e voltar ao lugar que ele nunca deveria ter saído no ano passado. Nesse ano estamos voltando pra primeira divisão e estamos trazendo a torcida de volta. E aí nada mais importante do que fazer um movimento que consiga trazer a torcida pra perto do nosso Grêmio. Quer dizer que esse é um movimento que vai se transformar no décimo segundo jogador do Grêmio, que é a torcida, que são as pessoas que amam e vibram com o Grêmio? Com certeza. A gente vai conseguir congregar mais ainda a torcida do Grêmio e mostrar que a nossa alma é tricolor e que a gente tá junto do Grêmio pra o que precisar. E a pena os irem? Com certeza. Onde o Grêmio estiver. Estamos aqui com o movimento Grêmio Alma Copera, que é o grande destaque, que é a presença do Norto Fernandes, empresário. Norto, vamos dizer que esse grupo aqui é um grupo que vem pra dar, devolver o DNA do Grêmio, um DNA de vitórias, vontade de vencer e de levantar troféus. Exatamente. O que é importante o grupo? Ele tá atento não só às coisas do passado, mas também aos detalhes do futuro. buscando sempre a excelência, manter uma equipe focada e principalmente também recuperar todo aquele passado que o Grêmio sempre teve e fortalecer as nossas superpotências que a gente tem aqui. Eu sempre te encontro em eventos do golfe. Trazer aquela concentração do golfe pra dentro do campo? Ah, exatamente. O que eu diria? Um dos esportes mais difíceis que tem é o golfe, né? Então, 100% de concentração e mil detalhes que tu tem que revisar pra poder fazer uma tacada perfeita. Então, aqui não deixa de ser, né? Por isso que a gente tá aqui pra ajudar e auxiliar esse grande grupo, né? Com experiência, com vontade e com grandes olhos. A diversificação aqui de público que eu tô vendo aqui, perfil diferente, jovens, mulheres, pessoal mais experiente aqui. Isso aqui é pra trazer mais força pra dentro do campo? Exatamente. Tu nunca sabe de onde pode vir uma grande ideia. Então, tem que ter sempre grandes pessoas rodeadas por um grande número de pessoas valiosas junto contigo. O Grêmio, durante a sua história, desses 130 anos aí, tem gostado de um apetite muito grande por vitórias, por canecos, por troféus, assim. Uma missão, uma das missões, é devolver esse lado super vencedor do Grêmio pra torcida? Sim, exatamente. Ganhar, vencer, sempre é o objetivo máximo, né? É o objetivo máximo, né? Sim, sim, esse é o objetivo máximo. E, além de vencer, manter um quadro, aumentar o quadro social, aumentar o número de torcedores, né? Trazer sempre bons frutos pra dentro do nosso time. Oxigenar e desenvolver o ecossistema? Sim, exatamente. Tá bem diversificada, inclusive até nos comentários aí, né? Tudo que é lado. Até a pé nós iremos? Sempre. Onde o Grêmio se vê? Exatamente. Obrigado. Obrigado. Hoje aqui o movimento Grêmio Alma Cooper aqui, com o empresário Renato Brito Eli. Renato, quer dizer que esse movimento aqui do Grêmio Alma Cooper aqui tem uma das missões, devolver o espírito vencedor e cooperar o do Grêmio, não é isso? Exatamente. Nós somos um novo movimento, né? Que até, inclusive, está nascendo como pessoas que já aderiram a outros movimentos dentro do clube. E a nossa missão é realmente fazer com que o clube sempre seja grande, né? Eu, inclusive, atuo hoje no litoral, trabalho e moro no litoral. E a minha missão vai ser exatamente agregar o pessoal que mora no litoral para esse movimento. Eu estou muito satisfeito e também, assim, lisonjado de ter sido convidado a participar desse movimento. É a primeira vez. Já tenho muitos anos já de sócio do clube. Conheço outras figuras políticas que já passaram por lá. Mas é a primeira vez que sou convidado e estou muito feliz de fazer parte desse movimento. E acho que ele já está nascendo bem grande. que até, inclusive, corrobora com o que o Grêmio precisa, né? Movimentos que sejam grandes na altura do próprio clube, que é um grande clube brasileiro. Esse movimento Grêmio Alma Copera aqui pode se transformar no décimo segundo jogador do Grêmio? Ah! Acredito eu que, não só eu possa dizer isso, mas acredito que meus comparsas aqui também, todos já são muitos torcedores, né? E fazer parte desse movimento realmente é para fazer com que essa grandeza se faça em número, né? Não só na parte política, mas também na parte de ir lá torcer, né? Para finalizar, até a pé nós iremos? Com certeza. Eu tenho que caminhar um pouco mais porque eu moro no litoral hoje em dia, né? De Grêmio Sul. Com certeza, com certeza. E aí E aí E aí E aí